Vem, vem, vai de pé acessórios, me pego parada Ivanilson Ceres Papai me preste o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai me preste o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Pelo cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu sou lamento Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu sou lamento Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu sou lamento Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu cheguei de ser em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu cheguei de ser em casa Tô cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Patrícia Linhares Chama meu padrão Kildre Guerreiro Chama Bora meu parceiro João D.N.H.P.N.Z Chama Não aguento mais ficar em casa, só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar um camaré Convocar os meus amigos e fazer uma vaquinha Duas puta pra cá, do rejo tem sobra em minha Duas puta pra cá, do rejo tem sobra em minha É puta na gaiola e dentro da banheira E soltando fumaça e virando a dose inteira E é daquele jeito, nunca parece um gelo Duas e garanto, olha no tamanho E tem quarente e oito horas que a mulher me procura E eu aqui perdido no meio de tantas putas Já tem quarente e oito horas que a mulher me procura E eu aqui perdido no meio de tantas putas Não aguento mais ficar em casa, só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar um camaré Convocar os meus amigos e fazer uma vaquinha Duas puta pra cá, do rejo tem sobra em minha Duas puta pra cá, do rejo tem sobra em minha É puta na gaiola e dentro da banheira E soltando fumaça e virando a dose inteira E eu daquele jeito, nunca parece um gelo Duas e garanto, olha no tamanho de motor Tem quarente e oito horas que a mulher me procura E eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarente e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarente e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Tem quarente e oito horas que a mulher me procura Eu aqui perdido no meio de tantas putas Vem, 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 vem Bora, Mogi do Carvato, o Alagoa do Soraya Mogi do Carvato, o Alagoa do Soraya Quando toquei solinho a galera enlouquece E quando toquei solinho a galera enlouquece Viva Nilson Simples E a tapinha no bumbum, ela sente desconcentro 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 E a tapinha no bumbum, quando toquei solinho a galera enlouquece E quando toca o solinho a galera enlouquece Direita, esquerda, sarra, desce Direita, esquerda, sarra e desce Direita, esquerda, sarra e desce Quando toca o solinho a galera enlouquece Bora, Trata, Luz Chama o meu patrão, Kildre Guerreiro Estourororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Ela sente desconcentro e é tapinha no bumbum Ela sente desconcentro e é tapinha no bumbum Quando toca solinho a galera enlouquece E quando toca solinho a galera enlouquece Direita, esquerda, sarra, desce Direita, esquerda, sarra e desce Direita, esquerda, sarra e desce Quando toca solinho a galera enlouquece Vai galeguinho do fim, treme em treme Bora Ronaldo, a parada é trevido Bora Lucas Araújo, o chefe falácio Viva Nilson Ceres Viva Nilson Ceres Puxo de dinheiro, que engadecendo, subindo Chamezé pra putaria, derrubado na mulher E nós matávamos quase no topo o celular do zero Puxo de dinheiro, que o Jack dele se sortou Pode dizer ele Puxo de dinheiro Sucesso é o outro, volta a volta E vem de um pisadinha Vai quer que o garorro Aí no pisadinha tá no chute Mundo da pisadinha tá no chute Coração classe é desse Hoje é dia de rolê, de bragaceiro, clandestino Puxo de dinheiro, que engadecendo, subindo Chamezé pra putaria, derrubado na mulher E nós já tava quase no topo o celular do zero Puxo de dinheiro, que o Jack dele se sortou Pode dizer ele Vai me lutar, música, tamo junto Puxo de dinheiro, que engadecendo, subindo Dá pra divulgações, eu juro Vem, 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 eu sei o juro Viva Nilson City E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que essa menina esculpa a hora Não vou de mim, quase pra dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, curei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta 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 Eu te peço, então volta 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 Sucesso, It Fernandes! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que essa menina esculpa a hora Não vou de mim, quase pra dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, curei o mundo Eu fiz de tudo, curei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa Minha morena, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Que braço é tão louca Que braço é tão louca A minha mãe pegou um trago Não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado de pai E meu velho foi pro piseiro Sabe o que aconteceu Vem da boca que zene as meninas enlouqueceu A minha mãe pegou um trago E meu sonso de 10 Só vou sair de casa acompanhado de pai E meu velho foi pro piseiro Sabe o que aconteceu Vem da boca que zene as meninas enlouqueceu Foi sentadinha no colinho de pai Foi sentadinha no colinho de pai Calma aí baixinha, deixa um pouquinho pro meu fim Calma aí baixinha, deixa um pouquinho pro meu fim Foi sentadinha no colinho de pai Foi sentadinha no colinho de pai Calma aí novinha, deixa um pouquinho pro meu fim Calma aí baixinha, pedrinho A minha mulher pegou um trauma, não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filho Levei ele, fui pro piseiro e sabe o que aconteceu Eu tava com a kizene as meninas enlouqueceu E a mulher pegou um trauma, não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filho Levei ele, fui pro piseiro e sabe o que aconteceu Eu tava com a kizene as meninas enlouqueceu Foi sentadinha no colinho do pedrinho Foi sentadinha no colinho do pedrinho Calma aí novinha, deixa um pouquinho pro meu fim Calma aí novinha, deixa um pouquinho pro meu fim Obrigado meu véi, chama na bota Minal não me ouvir, não me ouvir, não me ouvir, papai Mas o sucesso vai encontrar em Brasil Vai depender seus sonhos, depender o Paraná É pra botar em Paraná, estou nos Paraná Vai depender seus sonhos, depender o Paraná Viva Nilson Cedez E eu que vestia mais malvada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral E eu que vestia mais malvada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda, ela é bonita E eu me encantei, quero todo dia pegar outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu baral E a perereca da vizinha tá sentada no meu baral E a perereca da vizinha tá sentada no meu baral E a perereca da vizinha tá sentada no meu baral E eu que vestia mais malvada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral E eu que vestia mais malvada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda, ela é bonita E eu me encantei, quero todo dia pegar outra vez Que coisa linda, ela é bonita E quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu baral A perereca da vizinha tá sentada no meu baral A perereca da vizinha tá sentada no meu baral A perereca da vizinha tá sentada no meu baral A perereca da vizinha tá sentada no meu baral A perereca da vizinha tá sentada no meu baral Bora montar nas éguas, segura o pacotó Depois da vaquejada eu vou fazer a mão sem dó Bora montar nas éguas, segura o pacotó Depois da vaquejada eu vou fazer a mão sem dó Bora montar nas éguas, segura o pacotó Depois da vaquejada eu vou fazer a mão sem dó Bora montar nas éguas, segura o pacotó Depois da vaquejada eu suigo Chama a voz Ei, não tem muita perfeitura Bora galera que dá se encomenda Mundo da pisadinha Piolho de vaquejada, onde tem pode chamar Monta de minha reiguinha, chego em qualquer lugar JBL, no pescoço a festa não pode parar As mina tudo doida e eu vou aproveitar JBL, no pescoço a festa não pode parar As mina tudo doida e eu vou aproveitar Bora montar nas éguas, segura o pó, pó, pó Depois da vaquejada eu vou fazer a mão sem dó Bora montar nas éguas, segura o pó, pó, pó Depois da vaquejada, desculpa a boricada Bora montar nas éguas, segura o pó, pó Depois da vaquejada, bora fazer a mão sem dó Bora montar nas éguas, segura o pó, pó Depois da vaquejada, um suí Minuto da Música Eu fui grosso, um otário Falei tudo que não devia falar E naquele momento E com raiva Fui embora Mas se arrependi eu vacilei Fiquei que tava errado E te vendei pra te dizer Pra te dizer E acredita que eu desisto Tá perto do meu piseio Por você, tudo por Mas a ligação caiu E eu não consegui dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseio foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra que não conseguiu dizer Amo você Amo você E pra cantar comigo E pra cantar comigo Reino Piseiro Chega Vitor Fernandes Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo convite Meu parceiro Pedrinho Pisadinha Tamo junto, viu? Eu fui grosso, um otário Falei tudo que não devia falar Naquele momento Naquele momento E com raiva Fui embora Mas me arrependi Mas me arrependi E eu vacilei Acabar falando que te amo Pra quem quiser se ouvir e ver Eu amo você Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão E a gente se gosta Como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nós compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Vai me dar perfeito O nosso jeito de amar O homem se desapegado Tem muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O homem se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão E a gente se gosta É perfeito O nosso jeito de amar O homem se desapegado Eu fizeram apaixonado Bora pra Bambu de Itália, tamo junto Altos coloraujo Sucesso da Cifra Corleão Menina nos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Eu vejo você muito triste Seu jeito humil De quem se perdeu E lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar Do beijo que você me deu Aquele beijo doce Fez apaixonar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar Bora Rui! Dá pé e vem! Tamo junto! Vem! Vem pra tocar em Paraná! Menina nos olhos bonitos Cabelos compridos Cabelos compridos O que aconteceu? Eu vejo você muito triste Seu jeito humil De quem se perdeu Mas lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Fez apaixonar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar Vai, 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 vai Você dança, eu junto Vai, Rui, tá pra grãs Já vão, grãs Ai, meu amor Ai, meu amor É pra tocar em Baradão Sucesso que é rochado Agora faz o furo Produções Viva Nilson Sítios É baixinha É bem pequenininha Mas não se gane não Não se gane não Tem cara de santinha Pagada e boa moça Mas é só enganação É só enganação Ela é baixinha É bem pequenininha Mas não se gane não Não se gane não Tem cara de santinha Pagada e boa moça Mas é só enganação É só enganação Ela se rebala Mas escuta o paredão E fica danadinha, gosta de dançadinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançadinha no colinho do patrão Ela desce até o chão Chega pra cá pra cantar comigo, é parceiro granchado É pra tocar, vai olhar Ela é vazinha, é bem pequenininha Mas não se engane não, não se engane não E cara de santinha, pagar de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela é baixinha, é bem pequenininha Mas não se engane não, não se engane não E cara de santinha, pagar de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela se revela, ela descontou o paredão E fica danadinha, gosta de dançadinha no colinho do patrão Ela desce até o chão Ela desce até o chão E você terminou E eu superou E eu me entreguei pra te esquecer Viva Nilson Cedras A hora que passou Você vem e implora no meu amor Tudo no meu amor Eu fui fraco e aceitei Me tornei carro desse amor Minha ajuda é a última vez que a gente voltou Se pelaquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se pelaquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Lucas Vitorino E você terminou E eu superou E eu me entreguei pra te esquecer Agora que passou Você vem e implora no meu amor Tudo no meu amor Eu fui fraco e aceitei Me tornei Me tornei escravo desse amor Me ajuda é a última vez que a gente voltou Se pelaquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim Se pelaquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim